Fala galera, aqui é o Jogo Wise, o vídeo aqui no canal, galera, hoje estamos aí hoje estamos aí jogando uma pequena gameplay aqui do jogo Chainless Land aí, hoje eu tô de boa, hoje eu tô bem, hoje eu tô bem, a gente vai, vai, não sei não, não sei o que eu não vou fazer aqui não mas a gente vai fazer alguma coisa, vamos lá, vamos lá bem galera, a gente tava encontrando alguns caras aqui, ó, tem uns caras aqui, tem uns dois aqui só que elas são caras iniciantes, né, muito mais, a gente tá no modo passivo, ok sempre aqui no modo passivo, vamos fazer alguma coisa hoje, hoje eu não vou fazer alguma coisa deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui hoje hum, ah, eu acho que essa casa foi o que eu fiz, não, 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 não foi a casa que eu fiz bem, tem um cara ali? ai, ó, ele tá com coisa boa, hein, chega aqui, chega aqui, chega aqui, me dá esse caso ali, me dá isso aí que eu vi que você tem na mão ah, sim, ó, roubi, sabia, haha, melhor jeito de assaltar, mano vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá, que eu vi um cara aqui eu vi um cara aqui, tá com o meu dragão você tá com o meu dragão? me dragão? deixa esse que o dragão aí, que ele é meu agora nossa, eu tô perdendo vida, vida, vida esse dragão é meu, é meu, meu, meu dragão vou pular mais uma vez aqui, eu acho que não tem como pular aqui, deixa eu ver, deixa eu ver ok, ó, 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 pulamos, ó, isso, ó, o cara morreu aqui, mas ok, né, eu quero chamar o boys então chamar os boys aqui, ó, a gente tá com o buff, não, a gente tá com o buff, deixa eu, deixa eu cruzar aqui vamos, 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 morre, 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 morreu pega tudo, pega tudo, pega tudo, eu soltei, soltei o cara, soltei o boys ó, abriu, ó, passagem tá aberto, então vamos lá, vamos lá chama teus olhos, chama teus olhos, vamos, abre, 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 receba Vixe! Acabei de spawnar, vamos embora. Vamos embora pra lá que eu quero loot! Eu quero minério, mas a gente quer minério. Dudu! Dudu! Vamos lá, vamos lá, vamo lá, vamo lá. Estamos nadando aqui! Estamos nadando aqui. Estamos nadando aqui. Aqui tem que chegar! Aqui tem que chegar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos chegar! Aqui tem que chegar. Vai, vai ver... Cadê onde aqui? Onde é que é?! Vamos, já chamamos, já chamamos nosso local. A gente tava perdido aqui. Vamos lá. Vamos lá. Opa! 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 Vamos, vamos, vamos. Olha o cara aqui! DUDE! Chega cara, chega! Você vai... Ah não! Mano, o que será que é esse cara? Mano, são todas as pessoas que são parecidas, velho! Vamos pegar isso aqui, vamos pegar isso aqui! Eu ia matar o cara que ele é com a tocha? mano até a tocha vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá corre 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 você mais corre pô você mais corre que eu tô pegando aqui tô pegando aqui vamos vamos embora aqui também aqui tem isso aqui é o que mesmo a topaz topaz eu vou correndo vou correndo vamos com a chegando quase chegando aqui que a gente tá a gente é desse a gente é desse gosto de minerar bastante vamos fazer o negócio aqui vamos embora simbora um subindo 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 tá pegando fogo tô pegando fogo tô pegando fogo to pegando fogo pegando fogo aí vai vim vamo 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 vamos a camada de abrir vamo 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 correndo que que a gente quer não é que é minerar meteoro né a gente tem que perceber meteoros porque eu tenho um pouco meteoro deixa eu ver quanto tempo tem um 180 meteoro eu tenho um pouco meteoro vamo 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 uai eu voltei aqui eu dei o Opa! Vamos, vamos, vamos. Ah, eu quero esse mineral. Eu quero esse mineral. Pegando tudo. Pegando tudo. Vai, vai, vem. Ó, o bonequinho. Ah, meu bonequinho! Corre, corre, corre. Vamos nadar. Ah, vamos nadar que a gente tem que ser rápido hoje. A gente tem que ser rápido. Vai, 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 vem. Aqui, ó. Pegando tudo. Pegando tudo. Vai, vai, vai. Vamos, vamos. Isso. Isso! Vamos, vamos ligar esse negócio. Bora, 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 bora. Vamos, 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 vamos. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai, 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 vai. Venha, boys. Venha para mim. Venha para mim. Venha para mim. Deixa eu comprar um negócio aqui, né? Venha para mim. Morra, morra. Você tem que morrer, cara. Você tem que morrer, morra, morra. Hum, morra, morra. Cara, não dá um hit, meu irmão. Não dá um hit. Aí, matamos, matamos, boys. Matamos, boys. Cara. Hum, cara. Matamos, boys. Infelizmente, eu não desejo solto para pessoas que vão enfrentar a furia de boys. Nossa, o boys não deixou trocado aqui, mano. Pode não. Oxe. Solte. Vamos, vamos, vamos. Aí, abriu. Vamos aqui, vamos, vamos, vamos. Ele acabou de abrir a passagem. Vamos embora. Vamos esperar agora. Ah, tá chovendo. Ah, me tirou off. Off. Tá em evento de chuva. Ah, não. Tá de boa, tá de boa. Ó, os meteoros vão cair do céu. Vamos pegar meteorito. Vamos minerar meteorito, cara. Ué, cadê os meteoros, mano? Só tô vendo fogo além, mas cadê os meteoros? Caia. 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 Caia o meteoro. Será que é porque tá chovendo? Não sei se é porque tá chovendo, cara. Acho que não. Acho que não. Não sei se é porque tá chovendo não. Será que é porque tá chovendo? Hum... Eu não sei. Porque evento de chuva é uma coisa, né? Mas aqui fala que os meteoros estavam caindo. Mas não tá caindo. Mas tá pegando fogo ali e chovendo. Ok, né? Ok, né? Vamos deixar esse cara a pé. Vamos deixar esse cara a pé. Uh... Vamos deixar. Vamos chegar. Eita. Acabou. Aí vamos deixar esse cara a pé. Chega. Você vai ficar a pé. Você vai ficar a pé. Com o que? Ah... Ah... Eleva o cara que tava com a madrugada brecha. Nossa, cara. Tá caindo, ó. Ali, ó. Vamos pegar. Vamos pegar. Uh... Pega, 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 pega. Vamos pegar. Vamos pegar meteoros. Vamos pegar meteoros. Ai, ai, meu. Ai, ai, hein. Olha o cara a morrer aqui, ó. Nossa, cheio. full quarks? nossa o engraçado que a gente ia pegar o meteoro e acabou matando o cara mas eu acho que o cara estava morrendo ai 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 eu estou pegando fogo chega drone me ajuda o oficio inventário ferramenta sela isso vamo voar dragão vamo dragão vamo dragão vamos pra lá agora vamo estar indo pra lá agora vamo cuspir um fogo aqui DOOM ok né vamo cair vamo pegar o meteoro aqui o meteoro cai em cima da cabeça do cara ai como ele acabou morrendo bem eu acho que a tempestade já acabou só está tendo aquela tempestade ali vocês estão vendo de fogo mesmo bem nostálgica de fogo né nossa senhora se eu passar por aqui ao morro eu não sei eu tenho essa curiosidade mas vou testar não só tem uns carinha ali deixa eu soltar uma bola de fogo acho que não chega lá não chegou o cara aqui ó jazuzinho vamos atacar ele agora 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 chega carinha é você mesma é você mesmo você foi solteado viu lu vem pra cá Це out missionário o cara fica pulando 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 que tem não que tem não Ah, ó, tinha ouro Pega tudo, mano Tem que pegar, tem que pegar Ih, que é isso aqui, grandão Matando o cara, velho Bem, galera, muito obrigado Por que você esteja aqui Esse vídeo tá um pouquinho longa Valeu, falou Se inscreve aí no canal, família Se inscreve aí pra ajudar aí A gente tá quase batendo aí Uns 500 inscritos aí no canal Então, se inscreve aí no canal Me adiciona também no jogo aqui Que meu nome é, deixa eu ver aqui Meu nome, cadê meu nome, cara Meu nome aqui é Subscriber John Blocks e Gamers Brasil Tá ok? Dá uma pausa no vídeo aí E acaba me adicionando Tô muito junto, família Muito obrigado por fazer isso, falou Tchau Seja um like aí, seja um like